Foram dois meses de competição até a final do torneio de Várzea na Vila São José neste domingo. Foram 12 equipes participantes, mas restaram apenas Bela Vista e Borussia. Bela Vista venceu Borussia por 3 a 1 e fez bonito após um jogo muito acirrado. É, infelizmente, a vitória não veio. O nosso time tentou, tentou. Saímos na frente com 1 a 0. Foi um jogo trocado, defendemos quando a gente pôde, mas o time deles também é um time de qualidade. Foi para cima, infelizmente, com alguns erros da nossa equipe, eles puderam virar o jogo e sair com a vitória. Para a organização, a competição foi um sucesso. Foram 25 partidas e os mais de 70 atletas que tiveram o prazer de competir e interagir durante mais de 60 dias. As duas equipes estão de parabéns. E o Borussia valorizou a vitória do Bela Vista e está aí. Está aí, futebol é isso, estamos num momento difícil e, fã em Deus, nós vamos passar esse momento. Está de parabéns a todo mundo. Teve até a tradicional resenha. Gilson Borges premiou um dos goleiros com frango. Mas o prêmio foi para o goleiro por causa da resenha. Não zangou. No momento algum teve violência. Controlarmos os ânimos. É isso aí, pô. O esporte é isso. Todo mundo amigo. Terminou o jogo com todo mundo amigo. A premiação contemplou o bola murcha do campeonato, o artilheiro e o melhor goleiro. Além da premiação com medalha, dinheiro e o troféu de campeão. O artilheiro da competição com nove gols foi Reginaldo dos Santos. Reginaldo, você foi o artilheiro. Quantos gols do campeonato? Nove gols. Nove gols do campeonato. Muito feliz, seu artilheiro. Parabéns ao grupo. Conquistou o título.